Fez um trabalho de ducharia pra que meu, que toda minha família, tá? Foi desfeito isso hoje. Que toda minha família, que meu pai nunca mais tivesse nada e meu pai, realmente, a empresa faliu, daí ele comprou outra empresa, faliu todas as empresas e meu pai morreu de falência múltipla dos órgãos. Meu pai morreu de um câncer horrível, horrível. E aí, olha que coisa interessante. Eu fui visitar minha mãe, minha mãe veio com essa história e eu já tava querendo constelar isso. E não conseguia. Aí eu pedi pra uma amiga minha que é consteladora, que sempre tá aqui com nós, a Ju, a Juliana, e a Ju constelou. E batata, chegamos nisso e foi desfeito. Então, assim, a gratidão ao Criador, né? E era uma maldição pra toda o meu pai e pra toda a linhagem dele. Olha que coisa horrorosa. Pros meus filhos, pra todo mundo. Então, foi quebrado e libertou a mim, minha irmã, meu irmão, que já é desencarnado, e meus primos. Porque meu pai era sócio do meu tio. Meu tio era sócio do meu pai. E também, na mesma época, meu tio teve as quedas. Era uma maldição familiar. E foi quebrado também. Eu fiz o quebrar uma maldição da vida passada que minha mãe me fez. Minha mãe encarnada hoje. Vamos dar uma olhada nisso depois, no reservado. Viu? Gostei disso, desse método. Muito legal. Então, gente, foi quebrado e, assim, eu tô grata porque agora eu sinto, porque, assim, eu sempre tive meu pai, só pra vocês saberem, meu pai, ele não era, assim, um cara, assim, ai, riquinho. Não, meu pai era milionário. A minha casa, da minha infância, mostrar fotos pra vocês, tinha 10 quartos. A gente era muito rico. E foi tirado da gente em torno dos 20 milhões de reais. Só que existe uma justiça e o que é seu, o bicho não come. Da minha parte, são 5 milhões. Vai cair no meu colo 5 milhões, porque é meu. Não adianta você roubar. É meu. 5 milhões é meu. Você entendeu? Então, eu tô trabalhando aqui, tô fazendo o meu e eu tenho certeza que uma hora tudo que é meu pro direito volta. E tem aí os processos rolando e não sai. Agora, juiz, quem sabe, carimba e tá tudo certo. Então, gente, às vezes, a gente tá preso numa maldição, por isso que eu vou fazer esse workshop semana que vem e todos vocês estão convidados que eu vou ensinar vocês a fazerem coisas que vocês vão fazer sozinhos em casa pra se apertar. Ninguém é obrigado a aguentar isso, gente. Vocês concordam? Mas faz tanto tempo, é isso que faz tanto tempo e eu recebi ela aqui em casa uma vez. Ainda por cima. Aí eu vou mudar pro meu rosto, tá? Que eu tô esperando a Janete, que é a próxima constelação. Peraí. Vou tirar daqui pra não dar microfonia e vou pôr no meu rosto pra gente poder conversar. Peraí. Mas o... Peraí, vamos ver se agora vai. Dani, posso dar resultados pra vocês? Vocês estão me ouvindo? Pode, claro. Enquanto tá mexendo. Gente, eu já recebi proposta de cliente, de trabalhos, viu? Já? E pessoas querendo fazer parceria de um sonho que eu tinha há mais de um ano. Exatamente a coisa que eu queria, imagina. Legal, né? Vai dar certo. Tem. Tem essa certeza. Vou você ver. Eu tô tentando mutar aqui pra não desmutar. E Dani? Oi. Como ela tá vendo, o perdão liberta. É. Sim. Liberta. É verdade. O amor constrói. É. É isso aí. Olha, gente. É verdade. É. Você tá... É porque esse negócio desse perdão aí, sabe? É uns 500 anos aí de perdão. que eu tô precisando dar. Então, talvez só com um negócio desse aí de constelação pra... Mas, olha, posso falar uma coisa pra vocês? Por que que eu gosto muito da constelação e dos estudos, né? Que ele faz um perdão real. É. tá difícil aqui. Tá difícil aqui. Agora foi. Então, ele faz um perdão real. E o que que é esse perdão real? Não é aquele pedir o perdão e continuar fazendo. Bert Hellinger, ele bate muito nessa tecla. Ele bate nessa tecla. O perdão só vai acontecer quando eu dizer sinto muito, não faço mais. Dá pra vocês entenderem mais ou menos? Esse é o perdão real. E assim, tem muita gente que fala assim, ah, você me perdoa e depois vai lá e pum, na cabeça de outro. E aí não dá. Aí não dá, não dá, não dá. porque eu não vou ficar carregando aquilo que não é meu. Então, é essa concepção que eu tenho que ter, né? Que eu não vou ficar carregando aquilo que não é meu. E assim, eu tô muito feliz, Janete. Janete, tô ficando doida. Aqui é Janete, eu tô falando com ela pra ver se ela vai entrar. Eu tô muito feliz, Carmela, porque é muita coincidência hoje ter sido quebrado um trabalho de bruxaria na minha vida e aí eu venho e faço um atendimento seu e é feito. Ou seja, do mesmo jeito que Deus me beneficiou e eu tenho certeza que agora vai tudo andar, beneficiou você e eu tô te devolvendo. É, mas eu me identifiquei com a constelação anterior que você fez, eu me senti todinha, eu passei mal o tempo todo. E tem muita coisa que você não conseguiu comigo também a primeira. Ah, mas tinha. Falar nisso, Estela, você também? Tô aqui, tô sim também, muito bem. Eu quero um negócio de guerra, mora ver os negócios do... Então, esse negócio de guerra...